Numa distribuição ClassCline Ases do gatilho Versão Brasileira Estúdio Willy Comanche, Caioa, Cheyenne Eles lutaram muito duramente para defender seus territórios contra a invasão e ataque dos homens brancos Até que o Tratado de Paz foi assinado em 1870 em Texas Mas não havia paz em Dodge City Bandidos e pistoleiros invadiam as terras indianas e transformavam as cidades no campo de batalha Dodge era uma rica presa Centro do comércio de búfalos e final do caminho para os rebanhos de gado trazidos do Texas Para serem enviados por estradas de ferro, Agland Onde vaqueiros eram atraídos e roubados por pequenas e jogadores que lá estavam Onde bandidos enfrentavam a lei e a ordem Tudo desafiando até que a lei foi implantada em Dodge E escrita balas pelo remover de um homem chamado Bud Masterson Um par de botas polidas sobre a poerenta rua Um homem andando devagar, óculos correndo sem o caminho Foi assim naquela tarde quente de julho Quando Bud Masterson desceu à rua principal para encontrar-se com Dodge Halton Todos sabiam que apenas um deles poderia voltar Tem certeza que não há outro meio, Bud Ele não voltou a Dodge casualmente Quando ele cruzou a segunda rua, sabia que eu estava lá, esperando-o Não pode haver outro meio Por que não espera até meu irmão voltar? Ele tem ouvido Wyatt O White Earp é o mais fino homem que já usou uma insígnia Mas tem um ponto fraco, Doc Halday Doc não fez nada errado até agora, não ainda E talvez não faça Isso é como permitir a uma cascavel o primeiro Bud Ele é um homem doente e vírtil E isso faz odiar todo mundo saudável Ele é um violento matador Nunca matou um homem que não tivesse uma arma na mão É por isso que ele nunca balançou no fim de uma corda Há muitos meios de atrair um homem à luta E Halday conhece todos Quando você pode sacar e atirar como ele pode Isso é crime Não importa quem sacou antes E você nem pode esperar para matá-lo É o meu dever E o White também Quando ele era xerife, sim Agora o White é delegado federal e eu sou o xerife Isso torna Doc Halday meu dever Eu disse a Doc o que aconteceria se ele voltasse a Todd E ele voltou Doc Você não me conhece Doc, mas sou seu amigo Eu escolho os meus amigos e ainda não o conheço Claro Doc, mas eu não sou amigo de Masterson mesmo Por isso me avisá-lo Ele o está procurando Seria novidade se não estivesse Ele estará esperando para detê-lo Se tentar cruzar a segunda rua Ah, eu vim aqui para jogar um pouco Tive má sorte em Tom Stony Eu gosto de jogar em Salamandra E ele fica do outro lado da segunda rua Então desejo que sua sorte ainda não esteja má Você não é supersticioso Só quando estou ganhando Não gosto de cortar minha sorte matando um homem Mas quando estou perdendo Se precisar de ajuda, poderei protegê-lo E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua E ele fica do outro lado da segunda rua Olá, doc. Olá, xerife. Não pode ir mais longe, doc. Eu não acho. Há só um meio de saber. Ou você pode virar se voltar para o lugar de onde veio. Eu não quero matá-lo, doc. Dê-me três boas trações porque não deva matar-me. Se puder. Eu lhe darei mais tempo. Cada passo que der é uma razão a menos. Este é um. Este é dois. Se um de vocês sacar a arma, matarei ambos. Fique fora disto, Ike. Isto é entre mim e doc. Não é nada. Não vou deixar meus dois melhores amigos se matarem. Nem que para isso tenha que matar ambos. Você é um oficial da lei. E está protegendo o assassino. Estou protegendo a vocês dois. Além do mais, eu não posso arriscar-me. Preciso de você. Eu não sei por quê, mas por sua causa, Ike, eu posso deixar para matá-lo mais tarde. Metade do prazer é a antecipação. Quando você estiver pronto, Masterson, poderá achar-me no Salão Salamandra. Eu irei lá. Eu só quero esclarecer uma coisa, Ike. Sinto ter interrompido sua festa, Bat. Mas tive uma boa razão. É melhor assim. Eu não consigo entender como pode aliar-se a ele. Ele salvou a minha vida. Mesmo assim, não entendo. Eu não espero que você entenda. E também não posso explicar-me. Porque ninguém pode explicar Doc Holden. Ele não é tão difícil de entender. É um doente. Por isso odeio o mundo. Porque continuará existindo depois de sua morte. Então pode me explicar por que ele se aliou a mim contra um bando de pistoleiros quando eu não tinha uma única chance para sobreviver? Ele prefere dar vantagem a um tiroteio do que ficar seguro e morrer devagar. O que você acha? Bat, tudo o que sei é que quando Doc ficou ao meu lado eu não me importei. Porque... Porque eu acho que tudo isso é entre Doc e eu. Olha, Ike. Eu não vou desistir dele. Não enquanto ele ficar em Dodge City. Nem por você. Não esperava que ele ficasse. E acho que você sabe disso, Bat. Mas se Doc matar você... O próximo homem que terá que matar será... O que você quer que eu faça? Que traga um homem procurado por assassino. Quem é ele? Amos Merrick. Merrick, o pacificador? É, é assim que o chamam. Mas ele é um homem que salva a vida. Se não fosse por ele, eles nunca teriam assinado aquele tratado de paz com os índios. Sim, eu sei. Mas os soldados do Fort Dodge... dizem que ele matou o coronel Dave. E o que Merrick diz? Essa é a pior parte. Nada. Mas os seus amigos índios o estão protegendo. E o Falcão Amarelo começará a guerra... se os soldados forem buscá-lo. Mas você é amigo de Falcão Amarelo... e o único que pode trazer Merrick de volta a Dodge. Irei buscar Merrick. Você apanha Doc. Porque se ele estiver ainda na cidade... quando eu voltar... você terá um amigo de menos. A pergunta é... Qual deles? Neste eros vão chegar... quebra男s semelfa, doorsão... quebra pessoa entre corectal. quebra alguém seu dejante... pidame na série. Quebra para uma vida. Na verdade se pergunta o por terraso, quebra fode lan interno vai terstora... quebra uma fonte social e vitales. Se fer Иroゲres? Esse é pra ver. Ahn verdade, é uma retrasagem de Saiukão. Isso David Graç ou comer мясões... Você disse que veio para levar seu amigo Amos Merrick de volta à aldeia de homens brancos. Mas eu digo que não levará. Seu amigo, que é nosso irmão, vai ficar aqui, a salvo da amizade de homem branco. Você conhece as leis do homem branco? Amos Merrick é um homem branco e tem de viver por essas leis, Falcão Amarelo. Esta é minha aldeia, minha terra. E aqui imperam só as leis de Falcão Amarelo. Essas são leis em que se pode confiar. Você não vai levar Amos Merrick. E é a vontade dele. Gostaria de ouvir seus próprios lábios. Falcão Amarelo fala por seu irmão. Eu falo por mim mesmo. Olá, Dr. Merrick. Olá, Bat. Falcão Amarelo, muitas vezes você me ouviu dizer que era errado eu ficar. Agora eu devo ir para o meu povo. Ele ouvirá a verdade de mim. Quando a mentira grita, a verdade não pode ser ouvida. A verdade será ouvida. Tenha a minha palavra. Palavras são boas. Pode você falar por outros que estou acusando um homem inocente? Ele terá um julgamento justo. Se é inocente, ficará livre. Eu lhe prometo, Falcão Amarelo. Se a sua palavra for falsa e ele morrer por isso, muitos brancos morrerão. Mas você morrerá primeiro. Papai! Amy! Amy! Papai, oh, papai. Eu vim o mais depressa que pude. Você não devia ter vindo aqui, querida. Eu devia ter ficado em ato. E deixar você sozinho. Não, a escola pode continuar sem mim. Obrigado, querida. Isso me faz sentir melhor para eu lhe falar. Parece tão inútil lutar pelo que eu creio que é direito. Papai, eu sei que você crê naquilo porque luta, não é verdade? É claro, Amy. Os índios são pessoas como qualquer outro. Eles só são selvagens quando nos tratamos assim. Mas agora isso significa minha vida. E mesmo se eu morresse agora, isso não terminaria. O chefe Falcão Amarelo cuidaria disso. Mais matança, mais inimizade, menos compreensão. Mas você não matou esse homem dele. Matou-o. Oh, não, Amy, não. Eu o odiava porque criava problemas com os índios, mas não o matei. Então não podem condená-lo. Estou certo de que algumas pessoas irão tentar fazer isso duramente. Você tem um bom advogado. Tão bom quanto pode ser nesses casos, mas estou contando mais com homens como Bart Márcia, ou Art Halef, para ter um julgamento justo. Eles acreditam na lei, Amy. Isso é importante. Isso é tudo o que pedimos. Um julgamento justo. Gostei do modo como disse nós. Dormirei melhor agora. Papai, eu estarei no hotel e virei vê-lo amanhã cedo. E, por favor, não se preocupe com nada. Boa noite, Amy. Boa noite, papai. Marity, julgamento hoje. Acusado de morte. Nós deixamos perder o tempo. E eu digo, sente-se. Eu digo, Lise e Marity. Certamente ele terá o que merece. Arde, arde na corte. Sente, Sutton. Você irá deste tribunal para a cadeia. Estamos aqui para que a justiça seja feita legalmente. Justiça? Enforcando o homem porque é amigo dos índios. Não encorcamos ninguém ainda. Eu sei que venho de longe para ver o seu pai, T. Marity. Mas se disser mais uma palavra, eu terei que prendê-la por desacato à corte. Não poderia prender-me o bastante para destruir o desprezo que tenho por esta corte. A corte está em sessão. É do seu conhecimento, delegado, se as relações entre Amos, Marity e o finado coronel Mailey eram amigáveis ou não amigáveis. Não, isso não é segredo. Ele não gostava de Dave. Dave estava sempre arrumando problemas com os índios para o seu próprio exército fazer boa figura. Agora, Sr. Frye, como cidadão e residente em Dotsit, conhecia perfeitamente Amos Maric. Alguma vez ouviu-lhe ameaçar o coronel Daly? Disse que Kansas seria melhor que tem Dave. Obrigado, Sr. Frye. Quando fez a paz com a tribo, Sr. Maric, fez os termos desse tratado, incluindo a concessão de uma reserva para os índios no campo vizinho de Dotsit. Sim. Os grandes criadores não querem aquelas pastagens cercadas. O seu nome é Clay Bennett? Sim, Sr. Estava no Forte Dots na noite do crime? Sim, Sr. Conte-nos o que viu. Eu estava perto dos estábulos. Eu vi um homem atirar através da janela do coronel Daly. Quem era esse homem? Era ele, Amos Maric. É mentira! Você ouviu isso, Buck? Falcão Amarelo disse que se Maric morrer, muitos morrerão. Dizem que você será o primeiro. Então, positivamente, acabou de identificar o acusado como sendo o homem que viu atirar no coronel Daly. Sim, Sr. Acusação encerrada. Ele é culpado. O velho Maric é culpado. Eles o enforcarão depois de amanhã, ao meio-dia, em Hay City. Parece que Clay Bennett colaborou com o enforcado. Também você, Mitch. Se tivesse falado, e assim, Maric foi condenado. Muito bem, afastem-se. Pode ser perigoso ficar em Dodge. Por isso, será levado amanhã cedo para a Hay City. Então, você deve deter os índios. Procure o Falcão Amarelo. Faça-o compreender a futilidade de lutar. Muitas vidas dependem disso. Eu farei o que puder, Sr. Maric. Sr. Masterson. Sinto, Sr. Este foi um dia muito duro para a Sra. Veio de tão longe a Hay City para ver o pior. Eu pensei que se estivesse aqui, poderia fazer alguma coisa. Mas sinto-me tão inútil. Fez muito vindo até aqui. Você o ajudará, não é verdade? Seu pai foi condenado por crimes, Sr. Mas ele não é culpado. E você sabe que não é? O júri acha que sim. Se meus amigos índios começarem a guerra por causa dele, muitas pessoas inocentes irão morrer. É por sua própria vida que se preocupa. Entre outras coisas. Ouça aqui, Sr. Maric. Um homem em meu lugar é uma das três coisas. Duro, rápido ou morto. Ouça aqui, Sr. Maric. Você mostrou coragem voltando aqui, quando falhou em proteger seu irmão branco. As notícias voam. Todas as nações índias sabem. Kaioa, Comanche e Cheyenne. Todas esperam o sinal. Então o traremos de volta. Se tentarem trazê-lo, os soldados virão. E a guerra poderá começar de novo. Se ele morrer, a guerra começará do mesmo modo. Ele foi julgado por seu próprio povo na corte do homem branco. E o homem vermelho não pode mudar isso. Corte homem branco acreditou mentira de homem branco. Benet? Sim. Esse homem estava no rio a muitas milhas do Fort Dodge quando o coronel morreu. Pode provar isso. Diga-lhe o que viu. O homem chamado Benet. Você viu o Benet lá, na mesma hora em que ele afirmava ter visto o assassino em Fort Dodge? Isso é certo. Então por que não foi à corte e contou isso? Ouviria o homem branco a palavra de homem vermelho, sendo M. Smerick irmão do homem vermelho? Talvez eu possa provar que Benet mentiu. Mas você tem de prometer que ficarão longe de nossas aldeias e não interferirão. Esse é o desejo de Ames M. Smerick. Faremos como nosso irmão quer e não iremos às suas aldeias. As nações índias não querem fazer guerra, contando que Ames M. Smerick viva. E você viverá tranquilo. Smerick viva. Vamos começar. Vamos começar. Seu prisioneiro está pronto. O prisioneiro vai sair agora. Traga-o para fora, White. Entrega-o a nós, White. Livre-se dessa encrenca. Quem teve a ideia de instigar algo sobre isso, ouça o que eu digo. Tente isso e nunca mais fará nada por muito tempo. Sinto muito, senhorita, é hora de dizer adeus agora. Não, eu irei com vocês, por favor. Muitas coisas podem ser erradas. Os índios, os amigos de seu pai e os brancos podem nos deter. Ou seus inimigos podem linchá-los. De qualquer forma, temos uma luta nas mãos. Não me importo. Quero ir. Adeus, Sandy. Olá, White. Tive sorte, mas... Ninguém vai saber para onde Bennett foi. Ou se sabem, eles não dizem. Não devem lhe dizer isso, White. Porque é sobre Doc Holliday. O que há com ele? White, você não pode acertar isso com Doc, não, agora. Sei que você não se importa consigo, mas é a última chance para Merrick. Eu me afastei dele durante o julgamento. Acho que posso esperar 36 horas mais. O que ele representa nisso? Clay Bennett perdeu 3 mil dólares para Doc. Perdeu no jogo de cartas. E daí? Você acha que Doc vai deixar Clay sair da cidade devendo-lhe 3 mil dólares? Sem saber para onde ele vai? Obrigado, White. Papai, eu... Faça como eles dizem. Fique aqui. Para frente! Para frente! Para frente! Para frente! As nações índias mantiveram a palavra. Mantendo-se fora disso e esperando que Masterson mantivesse a sua. Esperando, vizinhando e preparados. Para frente! Eu havia pensado que tinha me esquecido, xerife. Ou é que não queria lembrar-se? Eu quero falar com você, Doc. Não temos nada que falar. White partiu. Não há ninguém para protegê-lo agora. Nem a você. Isso é mal. Eu estava tendo um golpe de sorte. Tenho que perdê-lo. Quero isso aqui ou lá fora. Eu não vou tirar contra você, Doc. Não agora, sabe? Nem mesmo se eu tirar minha arma, Bart. Oh, eu não faria isso. Mas talvez eu não possa controlar. Uma coisa como essa pode ser puro reflexo. Você é doutor. Entende de reflexo. Entendo sobre nervos também. E acho que perdeu seus, Masterson. Já tocou derrubar o lenço, xerife? Vê. Derrubou. Então sacou minha arma. Que tal seu reflexo agora? Por que você não me mata? Me faria um grande favor. Eu disse que quero falar, Doc. Isso deve ser muito importante para perder uma chance como essa. Estou procurando por Clay Bennett. E pense que sei onde ele está. Com ele, defendo-lhe 3 mil dólares, sim. Então é isso. O Benet possui metade de 5 mil cabeças de gado passando fora da cidade. Isso mesmo. E depois vai vendo a sua parte por segurança. Segurança? Veja você mesmo. E você não se importa de Benet foi? Não, a menos que tenha levado o gado. Você não está nem curioso. Só por uma razão. Sua curiosidade. Talvez Benet metiste no julgamento de Merrick. Talvez. Não sei por que. Não me importe. Merrick tem inimigos. Grandes inimigos. Clay tem amigos. Muitos amigos. Os vaqueres. Sim. Eu sei que é uma longa viagem do Texas. Levando toneladas de carne. Eu sei que aqueles rapazes precisam daquelas pastagens da primavera. Para engordar seu gado antes de embarcá-lo para a vilênia no outono. Ganharão mais 20 dólares por cabeça desse modo. Assim, desde que eu estivesse interessado num grande rebanho, eu deveria que Merrick o mais que fosse de devolver a terra aos índios. Merrick já está pronto para repeti-lo. Não com balas, mas com palavras. Estou curiosamente indiferente a tudo isso. Você me interessaria se os índios atacassem. Todos morreremos um dia, Masterson. É uma questão de tempo. Olha mais força aos vaqueiros. E mais dinheiro naquela cela, essas viagens ganham mais. Eu tiro nas cartas. O ajo negro. Minha carta de sorte. Você é um homem doente, Doc. Doente de todos os modos. É melhor afastar-se de mim, se não quero pegar algo fatal. Eu não sei onde está. E ser o último a quem diria se soubesse. Foi bom não ter me ajudado, Doc. O dia deveria-te um favor. Um momento, Srita Merrick. Não está em lugar errado. Eu queria saber o que você soube por Doc Holliday. Disseram-me que veio falar com ele. Ele não quis conversar. Então deixe-me falar com ele. Não tenho sorte melhor, Srita Merrick. Não tenho sorte melhor, Srita Merrick. Creio que ouvi meu nome mencionado. Você é Doc Holliday, não é? Bem, posso servir-lhe. Fique fora disso, Doc. Francamente, o xerife está excedendo sua autoridade. E sendo terrívelmente rude. Se esse grosseiro estiver aborrecendo a Srita, seria um prazer para mim afastá-lo. Não se fie muito na minha promessa, Doc. Ele é veneno, Srita Merrick. Ele é o primeiro cavaleiro que conheci desde que cheguei em Doc. Obrigado, Srita Merrick. Isso faz cair fora, Marterson. Sim. Sim, eu sinto perder o lugar nesta alta sociedade. Disseram que sabe de algo que pode ajudar meu pai. Ou mesmo não gostando de Marterson, Srita Merrick, eu lhe disse a verdade. Todavia, se eu fosse Clay Bennett, se tivesse casado com uma velha mulher, é para onde eu iria agora. Onde? A mulher de Bennett é cantora no Salão Vermelho, em Colari. Ela se chama Dallas Quarry. Obrigada. Muito obrigada. Bela podranquinha, Doc. Pense em fora de sua marca. Você é infeliz na escolha de frases, Sr. Fry. Poderia ser melhor se não tivesse falado da senhora. Sinto, Doc. Peço desculpas. Eu não pude compreender. Não, não poderia. Quem poderia compreender o aroma do lilás no mau cheiro de Dodge City? Se quiser esquecer o que eu disse, Doc, eu gostaria de propor um pequeno negócio a você. Meu negócio é jogo. Bem, o que eu tenho a oferecer-lhe é algo assim como um jogo. Você irá matar o Batman por um desses dias. Aposto que até o dia eu posso escolher. Tenho minhas horas de trabalho, Sr. Fry. Procure-me no escritório. Você tem certeza de que querem esses espectadores inocentes ouvindo? São meus homens. Quanto vale para você ver Masterson morto? Mais cinquenta. Você tem seus pistoleiros. Se está tão ansioso por livrar-se de Masterson, saiba onde ele está. Pegue-o. Eu sou um homem de negócios. Negócios com gado e nada mais. Meus homens não são matadores. E eu sou. É isso? Não há nenhum mais rápido no gatilho que você sabe disso. Talvez, exceto Masterson. Claro, isso não pode ser provado até eu matá-lo. Ou vice-versa. Eu tenho de odiar realmente quando mato um homem, Fry. Se não começo a pensar sobre coisas. Em sua pequena. Ou sua esposa. Ou seus filhos. Ou, talvez, sobre os amigos a quem ele deve. Eu me acho um simpatizante. Minha mão treme. Minha consciência transforma-se num diabo que cabalga meus ombros. E obscurece o meu alvo. E é muito difícil você odiar quando está ganhando dinheiro. Estou lhe propondo um bom negócio, Doc. Tudo que faz é dizer-me frases. Talvez essas frases estejam além da sua compreensão. Vire. Odiar Masterson é um dos prazeres a que me reservo, Fry. Gostaria de fazê-lo na minha hora, quando me agradasse. Não para com isso agradar mais ninguém. Eu entendo o que está fazendo agora, Doc. Regateando. Está aumentando a oferta. Apenas você vai falar. Você perdeu muito. Sim. Você tem razão. Vamos todos para o hotel onde podemos falar melhor. Talvez eu possa interessá-lo em um jogo onde ninguém perderá. Sama a atenção. Este foi um ótimo dia de sorte. Vem para o seu hotel, Sr. Frye. Gostaríamos de apostar cinco mil dólares em como você não mataria Masterson. Nessas próximas trinta e seis horas. E se isso acontecer mesmo? Perdemos. O dinheiro é seu. Trinta e seis horas. É uma estranha coincidência. Isso é exatamente o que Merrick tem de vida. A menos que Masterson possa soltá-lo. O ar de quartos e hotel sempre cheiram mal. Não apostem nisso. Não mato para ganhar. Mas, por outro lado, se eu matar Masterson, por nada, isso quebraria a ética. Então, o que está detendo? Chame a isso superstição. Todo jogador tem uma. Para mim, matar é fácil. Não se deve destruir uma brilhante carreira. E eu tenho uma. Mas ganhar ou perder, se mata um homem, é por uma razão pessoal. E pessoalmente, não gosto de nenhum de vocês, mas que gosto de Masterson. Não deu certo, Charlie. Não, mas dará. Tomarei alguns homens de cada um de seus bancos para um comitê de vigilância. Vamos nos certificar de que Merrick seja morto antes de chegar a Hay City. Você venceu, Sr. Merrick. Se Clay Bennett estiver em colar, eu o acharei. Algo certamente mudou Doc quando ele a viu. Ele foi muito útil. Você obteve um milagre, então. Olhando-a, é claro. Posso compreender Doc pela primeira vez. Onde é que fica, Colarei? No caminho para Ray City. Um atalho pela desfiladeira Lucinda. Então, leve-me. Estou tentando ganhar tempo, senhora. Mas não pode me deixar aqui. Não é seguro. Sinto muito. Então foi. Ajeita aumenta pra rastrículos de Vitória do Salvador. Ajeita. A CIDADE NO BRASIL Olá, Masterson. Posso ver em seu rosto que esta é uma agradável surpresa. O que está fazendo aqui? Você sabia que eu tinha que vir. E desde que recusou-se ajudar a senhorita, isso tornou-se meu prazer. E por uma estranha coincidência, aconteceu de eu vir pelo mesmo caminho. Do que me concerne, Doc, você pode ir a Colare ou a qualquer outro lugar, mas não comigo. Não posso deixá-lo seguir sozinho, xerife. Temos alguns negócios a terminar. Quieto. O que eles dizem? Sem lhe perguntar a ele, Sr. Nita Maverick. É um profundo conhecedor disso. Eles dizem que um grande bando de cavaleiros está cercando Hanson Passo. Isso fica na estrada que a diligência tomou para Ray City. Significa uma tentativa de salvar seu pai. Por linchá-lo. E o que podemos fazer? Hanson Passo fica ao lado de Colare. Podemos chegar lá antes da diligência chegar. Então iremos juntos, com ou sem a sua permissão. Tenho uma surpresa para você, Doc. Agora quero que venha. É bom no gatilho e eu posso usá-lo. Acertaremos nossas contas depois. Não, não tem oi. Não tem nada. Entra a moça. Sim. Não é bom no gatilho. Estão em suas posições. 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 Os rapazes estão lá embaixo, fora do prédio. Se Masterson sair deste quarto, Vigo não deixará este salão assim, nem mesmo você. Ou ela. Doc tinha razão. A cidade está cheia de amigos de Bennett. Clay está aí. O que você vai fazer? Se ele disser a verdade, não terei nenhum problema para falar com ele. Desta vez, eu quero encrenca. Ele deve ter mentido. Meu pai é inocente. Ou você não arriscaria sua vida para provar isso. Esperamos que possamos. Eu sei como se sente sobre seu pai e ele. É duro para você ser realista. Você nunca amou ninguém demais para não ser realista. Sim, uma vez. Quem era ela? Uma Tatarina. Sweetwater Texan. Havia um sargento do exército. Ah, tipo ciumento. Ele me disse para afastar-me dela, mas eu não o atendi. Ele surgiu uma noite quando estávamos juntos. Bem, ela ficou entre nós quando ele a tirou. E morreu. Foi o primeiro homem que o matei. Eu sinto muito. Bas. É mesmo... seu nome é Bas? William Barclay Masterson. Está na Bíblia da família. Quando eu era menino, achamos uma caverna cheia de morcegos. Eu costumava ir praticar pontaria lá. A família dizia que ninguém poderia acertar um maluco morcego em voo. Mas eu tinha de tentar. Continuei tentando. Continuei tentando até conseguir. Então, apelidaram-me o rapaz que mata você. Finalmente, resumiram a paz. Bem. Feche a porta e não deixe mais ninguém entrar. Tenha cuidado, padre. se eu estiver no inferno. Bas, cara, ele precisa sair do hotel e vindo para cá. Clare, você nunca dará mais do que um tiro, Marilyn. Também capi na brincadeira. Ele corre ao Khan, Davison. E aí? Alguma ideia de onde posso achar? Você está longe de casa, não é? Você está longe de casa. Olhe rostros familiares da multidão. Parece a cadeia de Doid sábado à noite. Alguns rapazes e eu estamos em caminho derretido para ver o enforcamento. Quando a dirigência passar por aqui, dentro de alguns minutos de ar, você irá esfriar um pouco os rapazes, não é? Para, no caso de terem idéias. Oh, eles não terão base. Não com White Earp e Doc Holiday a bordo. Engraçado, vocês veriam isso. Doc não estava a bordo até Ransom Paulo. Eu o verei por aí. Acho que o Joey Digger vai encontrar-me nos fundos do hotel. Estou bem. Entra. Dallas Cores? Sim. A senhora Clay Bennett? Não me lembro. Meu nome é Bato Marterson. É mesmo? Sim, estou procurando por Clay. Você o perdeu. Ele esteve aqui, mas voltou a Dodge City ou outro lugar. Ah, isso é muito mal. Ele estava numa espécie de apoio e eu esperava poder ajudá-lo a sair disso. Ajudá-lo? Sim. Eu acho que terei de esperar. Esperar até eu voltar a Dodge. Obrigado. Há um sininho debaixo do chapéu, amigo. Você está coberto. Não saia tão depressa. Deixe-me ver suas mãos antes. Deixe-me ver suas mãos antes. Jogue isso aqui. Muito bem. Pode sair. Ele enganou. Não me importo. Foi bom que o fez. Deixe-me ver suas mãos antes. Não sou assassino, Bato Martins. Talvez não. Mas o modo como esta cortina estava se mexendo. Bem, eu não gosto de volver-me brusicamente quando um homem nervoso me aponta uma arma. A arma de Charlie Fry, por sinal. Uma vez em sua vida, diga a verdade. Essa pode ser a sua última chance. Isso foi ideia de Fry. Por quê? Ele vai tentar impedir Merck de dar terra aos índios. Você tem que saber isso agora. Foi Fry quem matou o dele. Fry está esperando lá embaixo. Eu sei disso. Ele disse que Ticlay não o matasse. Ele e os rapazes o matariam. Dizem que nos matariam. Você, eu, ela. Ele pode fazer isso também. Ele tem muitos homens. Muito bem vigiado lá fora também. Você tem que me tirar fora disto, Bato. Ele vai me matar. Mas esta seria uma grande perda para o mundo. E eu faria o que você mandara. Só há um meio de sair disso. Escolar? Parece que... Esperei de matá-lo. Espere. AcelOR. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pernetil tentou matar-me pela sua fita. Estava escondido atrás da cansa. A senhora viu isso. Você o matou? Foi legítima defesa. Ele ainda tem a arma na mão. Você está vendo, não está? Claro. Claro, estou vendo. Defesa. E o resto de vocês? Viram isso? Sim, eu vi. Claro, foi do seu apropos, Bart. Muito bem, agora saiam daqui e tragam o leitista. Eu levo o corpo para Tati Cid comigo. Muito mal para você, Bart. O que quer dizer? Parece que matou sua principal testemunha. Agora não saberá que ele estava linda. Estou gastando meu talento como cantora. Devia ser atriz dramática. Não toque nele. Agora é a nossa vez. Estão todos lá embaixo dando uma olhada em Merrick. Levante-se, Clay. Olhe, esse homem não está morto. Não, mas você morrerá se não cooperar. Claro, xerife. O que você mandar, qualquer coisa. Muito bem, Clay. Vamos embora. Onde está Masterson? Não precisa esperá-lo, delegado. O Masterson está voltando à Tati Cid, com Clay Bennett. Então ele o achou. Mas se Bart falou com o Bennett, por que ele está voltando? Bart não teve a chance de falar, senhora. Ele matou. Ele que... Sim, senhora. Em defesa própria. Pena ter feito isso. Nada mais impedir o enforcamento. Eu acho que Bart fez o que tinha que fazer. Sinto Merrick, vamos embora. Não, não pode ser assim. Sim. 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 Em marcha! Não! Doc, você sou do que Masterson fez? Sim. Por quê, Doc? Por quê? Bem, quando você atira em algo, iria recuperá-lo. É geralmente porque você não tem muita escolha. Devia haver outro meio. Belis era a última esperança do meu pai. E bateu uma sozinha. Para, vamos. Não se torture. Tudo isso parecerá como um sonho mau, Tira. Mas você não está nisso. Não há mais nada que possa fazer agora. Por isso, terá que ir embora. Partir. E eu irei com você, se você me deixar. Você? Eu vim tão longe porque eu precisava de mim. Agora eu preciso de você. Você sabe. Não, Tira. Eu sinto muito. Eu não sabia que pensava assim. Mesmo que eu sentisse algo mais do que gratidão, eu... Eu não poderia. Claro. Você não poderia. Por que você tentaria um homem doente? Eu estava errado. Eu não preciso de ninguém. Nunca preciso. Grossi, por favor. Não é isso. Então, o que é? Masterson? Fique aí. Pode. Pode. Você não vai me deixar sozinho aqui. Vou voltar pelas mulheres. Não seria seguro deixá-las para trás. Ganharíamos tempo sem elas. Vamos. Suba lá e procure descansar. E fique quieto. Voltarei mais tarde. O que o Frei quer de mim? Você saberá quando chegar ao lado. Sempre que o Frei me chama, existe alguma encrenca. Por que não fala comigo normalmente? Por que tem que ser sempre nos fundos do hotel? Você tem sorte de lhe continuar falando depois do que aconteceu em Dodge. Você teve muita sorte em sair daquele jogo com sua pele. Eu fiz isso para o Sr. Frei. Faça o favor de Zé ele desde aquele tempo. E continuará a fazê-los, Joe. Está certo. Ouça. E eu posso dizer o que penso. Não posso? Claro. Contanto que continue seguindo para o hotel ao mesmo tempo. O Frei não vai lembrar-se de mim, vai? Eu não fiz nada. Pergunte a ele. Olá, Joe. Olá, Frei. Você pode ir, Tyler. Joe e eu temos um negócio a tratar. Está tangado com alguma coisa, Sr. Frei? Depende da resposta que me dê. Resposta? Continue praticando, Joe. O senhor sabe melhor que eu, Sr. Frei. Não tenho feito o jogo de Sonness desde Dodge. Talvez. É verdade. Eu juro que é. Isso é uma pena. Eu podia esquecer aquele joguinho em Dodge e pagar-lhe 500 dólares além disso. 500 dólares? Tudo o que tem a fazer é ganhar de Doc Holliday. Sr. Frei, eu não estou louco. Ah, mas você é ótimo, Joe. O melhor que já vi. Acho que nem mesmo Doc Holliday pode dizer-lhe como jogar. Não. Não. Ele... Ele me mataria. É, os rapazes estão lá para impedir isso. Você só tem que fazer Fariday começar perdendo a partida. Eu não acho que isso seja muito difícil. Doc tem outras coisas em mente. E seus homens estarão por perto? Eu garanto isso. Eu ganharia uma boa reputação com isso. Pensando, Rolliday. Claro, Joe. Você seria um grande homem. Isso se não perder o velho Doc. Quando eu jogo... Isso não falta. Ótimo. Você começará o jogo e farei Fariday entrar. O que vamos brindar agora, Tony? Não vamos brindar a nada. Vamos só perder. Parece que me enganei sobre você e Masterson. O que quer dizer? Nunca pensei que você pudesse evitar... Eu lhe disse uma vez, senhor. Tenho uma superstição. Tenho tido muita sorte com as cartas e não quero perdê-las. Se puder evitar. Então, se perder, nada poderá deter-la. Não se um homem encontrar arma. Utterson ou alguém. Quero ver se a minha sorte lutou. Eu posso jogar? Bem, eu vou dar os meus péssimos à viúva. Me espere lá fora. Entra. Onde está o corpo? E onde você vai? O Levista levou o corpo e o Masterson irá buscar-me daqui a pouco. Estou cuidando para que o Clay tenha um enterro decente. Nunca pensei que eu levasse isso tão a sério. Eu odiava. Mas o que pensaria se eu não levasse isso a sério? Você é uma pequena esperta, Dallas. Aprecio pequenas assim. Mas eu não pensaria em deixar a cidade agora. Não com o Masterson. Por que não? Ele não desiste tão fácil. Pode ter esquecido algo. Por que arriscar-se? Fica-se aí depois do enforcamento. Mas eu não falarei, Charlie. Eu sei disso. Se Clay se controlasse, estaria vivo até agora. Mas tudo seria pior se você não fizesse como eu disse. Muito bem. Parece que temos um histórico marco. A bala que Bart Masterson usou para fechar a boca de Clay Bennett. Acho que a guardaria como os pênios. Sua bala de sorte, Charlie. Ela foi bem alta. Deve ter atingido entre os olhos. Sim, sim, entre os olhos. Não ficou bonito. Não ficará também, Dallas. Se tentar me trair. Bart, eu sinto como um ator. Então pense como o trairá para sentir. Eu devia saber que você não mataria bem. Ele é um homem morto que ainda tem uma história para contar. Espere-me. E não se deixe ver. Espere aqui. E não se deixe ver. Tenho que tirar Dallas de lá. Não vai me dizer nem alô, Doc. Depois de tudo o que há entre nós. Eu tenho tido tudo o que posso tirar de você. Agora me sinto melhor. Espero que vença. Resto, polícia. O que quero dizer? Não esqueci o nosso acerto. Só uma coisa, ao invés de me fazer isso agora, é que não posso faltar quando estou ganhando. Quando estiver pronto para comprar isso, procure-me. Livre-se de problemas, Bart. Dallas não voltará do Adcide. Mudou de ideia. A senhora tem esse privilégio. Mas quero ouvir isso dela. A Doc está jogando dinheiro fora, como se ele estivesse fora de uso. Sim. Desse jeito, ele não pode ganhar. Talvez ele não queira ganhar. Temos cinco de um dos melhores pistoleiros. Fiquem comigo. Tyler, pegue o resto dos homens e saia. Eu quero ter a certeza de que Masterson voltará mesmo à Dodge City, para, no caso das coisas saírem erradas nesse jogo de cartas. Está uma bela noite para um funeral. Ah, é o senhor, Sr. Frye. Sim, está uma bela noite. Pobre velho Clay. Onde Masterson o feriu? Onde ele o feriu, perguntou? Bem no coração. Morreu num instante. Eu acho que Masterson é sempre melhor com uma arma do que dizem. Imagine ferir um homem no coração e entre os olhos com a mesma bala. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que acho que devo olhar nesse caixão, senhor. Oh, não, senhor. É contra a lei. Você não pode fazer isso. Vamos, velho. Desça daí. Mas quem segurará os cavalos? Vamos, desça logo. Muito bem, senhor. Mas se quero que eu desça, tem de me ajudar. Sim, senhor. Ajudar porque eu... Vamos, velho. Vamos. Já vou. Sim, senhor. Ah, de novo. Obrigado. O que posso fazer, Bart? Nada agora. Tenho de continuar representando com o Frye. Eu apanharei mais tarde. Aposto tudo. Bart. Onde está o Coche? Bart. O Frye sabe que você é o campeão. Quando você for ao estábulo buscar seu cavalo, ele estará esperando. Onde eu deixei o Bennett. É melhor eu ir para lá. Bart, ele tem seis homens com ele. Ele o matará. Você tem que levar alguém com você. Quem? Não há nenhuma necessidade em quem eu possa confiar. Ah, não há nenhuma necessidade em quem eu vou. Obrigada. Por favor, Bart. Isso é tudo que tenho para perder no mundo, exceto minha arma, meu cavalo e a sela. Carta alta, Tenso. Sente, Bank. Você voltará. Está certo. Toque! Toque! Doque, trai seis homens. Estão esperando no estábulo para matar Bank. Ele está sozinho, Doque. Você tem que ir atrás dele. Afinal, era o que eu tinha. Senhor, não se, não é? Como que é... A CIDADE NOVA E a CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 A T-AS P- Watch SAVE ATRO A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Presidente. Olá, Charlie. Você chegou bem na hora para o enforcamento. Tem 30 minutos ainda. Se esperarmos tanto, não será Merrick quem enforcará-lo. O quê? Bennet falou. Masterson está a caminho. Isso pode ser mais um truque para manter essa gente esperando. Avise os outros. Quero que me ajudem a instigar a multidão. Tirem Merrick da cadeia e enforquem antes de Masterson chegar aqui. Não, não. Vocês apoiem isso quando começar. Sim. O que estamos esperando, homens? Vamos linchá-lo. Vamos, amigos. Venham até aqui. Muito bem. Venham todos vocês. O que estamos esperando? Vamos tirá-lo da cadeia agora e enforcá-lo. Por que temos de esperar mais meia hora? O que acham? O que Merrick significa para vocês agora? Muito bem. Vamos? O primeiro que tenta tirar Merrick daqui não tiverá pra vê-lo enforcá-lo. A CIDADE NO BRASIL 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 e foi para o leste. Tornou-se um grande jornalista. Mas no oeste eles sempre recordam como Masterson de Caceres. Tornou-se.